Quando eu olho o meu olho, além do espelho Tem alguém que me olha e não sou eu Vive dentro do meu olho vermelho É o olhar do meu pai, que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegeu Assim como o meu olho dá conselhos Quando eu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar pro seu olhar sem seu desejo Assim como o meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora num cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Hoje vendo meu filho, agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma missão A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se meu pai foi o espelho Se meu pai foi o espelho em minha vida Quero ser pro meu filho Espelho seu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o medo maior O espelho se quebra 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 Aplausos